O homem acusado de esfaquear a companheira foi espancado pelos vizinhos. O suspeito ainda foi para uma mata tentar fugir, mas acabou preso pela polícia. Veja na reportagem de Rafa Kadek. Esse homem que aparece na imagem, atendido pelo corpo de bombeiros e muito machucado, é Francisco Aurélio da Silva Trindade. Ele tem 44 anos. Foi preso e encaminhado ao hospital de base, depois de atacar e tentar matar a ex-companheira com golpes de faca. Um amigo do casal, que estava na casa deles, ele tentou ajudar a jovem. E ele também foi esfaqueado. A gente está aqui próximo já à quadra 12, onde tudo aconteceu. Eu fui até a casa, onde as agressões começaram. Infelizmente, o crime também foi cometido. Por lá, vários moradores, porque é um lote onde existem várias casas alugadas. Os vizinhos não querem comentar, não querem falar. Pediram para a gente também não registrar nenhuma imagem. Porque as cenas foram mesmo terríveis. Essa mulher de 25 anos teria chegado há pouco tempo à Brasília, já fugindo desse ex-marido. O agressor, de 44 anos. Só que aqui, até se utilizando aí da questão familiar, porque ele tem dois filhos com ela, ele tentou uma reaproximação. E as informações é de que dentro da casa, que fica bem no meio do conjunto, na madrugada de domingo, eles estavam bebendo, chamaram um amigo para conversar, ficar ali interagindo. Quando, de repente, esse marido, então, teve um surto, uma crise de ciúmes e partiu para cima dela. Aí ele pegou uma faca, daquelas estilo de facão mesmo, de açougueiro, e desferiu vários golpes nessa jovem. Seriam pelo menos seis facadas que teriam atingido essa mulher. Imediatamente, os vizinhos viram o que estava acontecendo, toda gritaria, o bate-boca. E esse amigo do casal tentou defendê-la. Partiu para cima dele e também pegou uma faca. Aí os dois entraram mesmo ali numa luta, um golpeando o outro. Esse amigo ficou gravemente ferido. E o marido, o agressor, que tentou aí matar a mulher, ele saiu por aqui, ó, correndo. Sem perceber para onde estava indo mesmo, porque os vizinhos partiram para cima dele. Mesmo golpeado também, esfaqueado, ele foi correndo. E quando os policiais militares chegaram aqui no local, identificaram que ele tinha fugido para essa direção. Lá na frente, próximo a essa região de mata, dá para perceber o local onde ele estava escondido. Depois de fugir da polícia e também de moradores que tentaram espancar Francisco. Mesmo ensanguentado, agredido por populares, o homem que tentou matar, então, a companheira, depois que ele fugiu, que encontraram ele dentro da mata, ali na região da cabeceira do mato, que fica na divisa aqui da estrutural, com a região do 26 de setembro. Lá, segundo os próprios policiais, a equipe, ele já estaria, já bastante ferido dentro da mata. Então, ele foi ali preso, socorrido pelo corpo de bombeiros. E os três, tanto a mulher, que sofreu essa tentativa de feminicídio, o colega do casal, que tentou ajudá-la, e também o agressor, foram encaminhados em estado grave para o hospital de base. E até mesmo pelo depoimento dos vizinhos, conhecidos da família, os três, eles estariam aí em um estado gravíssimo, entubados no hospital de base. E agora todos aguardam aí pela evolução do quadro clínico. E a gente está acompanhando esse caso. Cuidado, acompanhe atentamente, atentamente.